bom dia galera boa tarde onde você vai ver esse vídeo e mais um vídeo no canal e esse vídeo vai estar no quai também e aí meu canal lá no youtube ademar gl e vocês se inscrevam lá e me segue no quai também que vou ter vídeo lá eu vou mostrar aqui pra vocês arrumei esse vídeo de maçã latinha aqui é um jeito bom e aí ó ó aí também o dinheiro tá difícil né então pegar latinha com o modo mais e não tá para não ir comprar outro cara ó e nem força faz ó ó então é isso aí segue aqui no quai e se se inscreva no canal também lá do ademar gl tem vídeo lá é isso aí E aí E aí